Olá, eu sou o André e eu vou apresentar aqui para vocês o tema de arquiteturas para armazenamento e processamento de dados. Daqui a pouco eu vou explicar por que a gente está chamando dessa maneira, geralmente se fala sobre arquitetura de bancos de dados, por exemplo, é um tema, é um tópico que está bastante relacionado, eu diria que é um subconjunto disso que nós estamos apresentando aqui, mas eu quis ampliar um pouco o escopo, daqui a pouco eu vou explicar para vocês por que eu não estou chamando só de banco de dados, quer dizer, eu posso explicar agora, a ideia de banco de dados para muitas pessoas remete a uma ideia de uma coisa mais central e estruturada, e muitas vezes o que a gente quer processar, os dados que a gente quer processar estão distribuídos, não estão muito estruturados, como os problemas que a gente vai ver aqui. Essa apresentação é parte de uma disciplina que se chama Ciência e Visualização de Dados em Saúde, que eu estou dividindo com a professora Paula. Então a gente vai começar com a seguinte questão, que é uma questão recorrente, todo mundo que começa querendo fazer análise de dados, que às vezes não é especialista em computação, pergunta, ah, o que eu preciso comprar, o que eu preciso ter de software, como eu vou organizar para processar o problema X, a questão Y e assim por diante, está certo? Esse é um problema recorrente e a nossa resposta é invariavelmente a mesma, depende do problema. Então é isso que a gente vai começar tratando agora. Então na verdade ao invés de começar mostrando para vocês algumas arquiteturas, etc, etc, o que a gente vai fazer é, a gente vai começar pensando nos problemas e a gente quer que vocês vão estruturando na mente de vocês o que vocês fariam em cada um desses problemas, porque depois isso vai guiar a gente na apresentação das arquiteturas. Então o primeiro problema, o problema 1, ele vai começar com esse Nhanes aqui. O Nhanes é uma espécie de survey, eu gosto, eu não tenho uma tradução tão boa para a palavra survey, mas talvez levantamento ou pesquisa ou pesquisa de campo, eu não sei, que eles coletam dados de centenas de pessoas a cada bienio, e esses dados, eles são muitos dados, a gente vai ver agora, e esses dados, eles vão ser usados para fazer estudos, análises, pesquisas, etc. Então eu vou começar desafiando com vocês o seguinte, vocês podem entrar nesse site do Nhanes, eles têm esses dados públicos, isso é muito bom, vocês podem, inclusive, eu tenho tarefas lá no ambiente do Lab2Learning, onde você pode, onde a gente faz análises desses dados do Nhanes, análises práticas, a gente deve fazer algumas aqui nesse curso, tá certo? E vocês estão vendo aqui a esquerda aqui em cima, né? Deixa eu me colocar mais perto aqui da tela, aqui a direita, aqui a, bom, aqui a minha, vai ser na esquerda ou na direita? Bom, na tela ele está a minha esquerda, certo? São os tipos de dados que eles têm disponíveis, não é? Aí eu desafio vocês o seguinte, quanto vocês acham que eles têm de dados, quantos registros vocês acham, ou tipos, quantos campos vocês acham que a tabela de dados demográficos tem? Quantos campos a tabela de dieta tem? Eu coloquei a dieta do... Na verdade, isso aqui eu estou pegando a tabela de 2016, 2017... Ou, 2017, 2018, porque cada bienio eles vão evoluindo, não é? Só que eu não achei os dados de dieta de 2017, 2018, por isso eu peguei do bienio anterior, não é? Mas quantos campos você acha que tem cada um desses grupos de dados aí, ou vamos chamar de tabela, como vocês queiram, não é? Eu vou dar um tempo para vocês pensarem sobre isso, pensem. Então, vocês podem até preencher isso no papel, dê um pause, preenche e aí volta. Preencheram? Então agora vamos ver, para vocês terem uma ideia. Então, nos dados demográficos, eles têm 46 campos. Dos dados de dieta, 908 campos. Exames, 224 campos com resultados de exame, de sangue, disso, daquilo, contagem disso, contagem daquilo, etc. Laboratório, dados laboratoriais, questionários, né? Então, 146 campos de dados laboratoriais, 712 de dados de questionários, e 99 de acesso limitado. Que, na verdade, eu não sei o que é, porque eu nunca usei essa tabela aí. Então, todos são 2135 campos para cada usuário. Qual o tamanho da amostra que vocês acham que eles fizeram o survey? Vou dar um tempo para vocês pensarem. Bom, então, aqui, são 16.211 só no bienio 2017-2018. Certo? Só nesses dois anos. Aí, eles têm, ao todo, 11 surveys. Então, vocês imaginam quantos dados eles têm. Aí, isso nos leva ao problema 1, certo? O que é o nosso problema 1? Como realizar o cruzamento desses dados, tá certo? Como pegar esses dados, que são grandes tabelões com muitos registros? E qual seria a arquitetura e a melhor forma de fazer cruzamento desses dados? Por exemplo, eu quero achar se existe uma correlação entre idade, gênero, alguns itens de exame de sangue e o histórico de infarto, por exemplo. Ou, idade, itens dos hábitos. O que eu chamo de itens são alguns campos específicos escolhidos para você analisar. Alguns tipos, aspectos dos hábitos alimentares, por exemplo, você quer ver. Itens do exame de sangue e histórico de diabetes. Certo? Então, você tem que imaginar o seguinte. O que você tem, na verdade, aí? Você tem um tabelão. Vamos fazer um desenho aqui, né? Peraí, deixa eu tirar minha tela daqui, senão eu não consigo. Você tem um tabelão. Certo? Deixa eu botar minha tela para cá. Não é legal esse negócio de ficar mexendo a tela do lugar? É muito legal isso, né? E eu estou assim até a meia luz para ficar mais tchã. Então, vamos lá. Vamos criar esse tabelão. Vamos colocar a cor preta. Vamos colocar uma espessura de linha um pouco maior. Essa aqui, por exemplo. E agora vamos desenhar o nosso tabelão. Então, você vai ter lá um tabelaço. Não é? Você pode imaginar que cada linha, por exemplo, desse tabelaço lá é uma pessoa, só que eu tenho milhares de colunas. Está certo? Então, o número de registro, você pode fazer uma conta meio de padaria aí, né? E ver quanto você vai ter. Você vai ter um conjunto de dados muito grande. E muitas vezes o que você quer fazer, por exemplo, é pegar uma coluna específica, certo? Colunas específicas é essa a questão central aqui. Deixa eu me tirar daqui. A questão central é, às vezes, você quer pegar colunas específicas e você quer fazer análise sobre elas. Está certo? Então, vamos dizer assim, olha. Eu quero pegar dados que estão nessa coluna e cruzar com essa e com essa, por exemplo. Está certo? Então, aí você vai se perguntar assim, como eu teria que organizar meus dados para tornar isso eficiente? Tem problemas do tipo, será que eu consigo trazer só essas colunas? Eu não preciso trazer a tabela toda? Como eu faria isso? Como eu teria que organizar meus dados? Todas essas questões a gente vai responder quando a gente falar da arquitetura. Está certo? Bom, problema dois. Imagine que eu sou uma empresa que eu, sei lá, vendo smartwatch. ou eu tenho um aplicativo para smartwatch em que eu coleto, em tempo real, dados de pessoas que estão usando esse smartwatch no dia a dia. O que dados são esses? Eu posso, sei lá, se o cara está fazendo exercício, eu posso coletar dados, todos os dados que eu consigo, medir da pessoa, além de dados do tipo, qual a velocidade que ela está correndo. Eu falo smartwatch, mas poderia ser de celular também, se você usar um daqueles aplicativos de exercício. Então, como você coletaria esses dados em tempo real? Imaginando que você vai colocar eles, mandar eles para um servidor, está certo? E esse servidor vai ficar o tempo todo reunindo dados, imagine, milhões de pessoas produzindo dados, cada pessoa pode produzir um monte de coisa. Você vai reunir isso e você vai fazendo análises com esses dados. E algumas dessas análises, às vezes, tem que ser em tempo real, está certo? Então, o que você tem que considerar nesse problema, está certo? Milhões de informações, aqui está errado, seriam milhões de informações, aqui não está o tempo ou a concordância correta. Então, milhões de informações podem ser capturadas de uma única pessoa. Então, isso é uma coisa que vocês têm que considerar. Que o sistema pode ser capaz de operar de forma distribuída. Então, sei lá, eu posso fazer um armazenamento, uma parte dos dados no meu relógio, esses dados depois vão ser transmitidos para um servidor, eu posso ter servidores distribuídos, enfim, às vezes mais próximo de onde a pessoa está. Que o sistema tem que ser capaz, que algumas operações podem ser executadas em tempo real. O que eu ia querer em tempo real? Por exemplo, eu posso querer coletar os dados da pessoa em tempo real, mas por que eu ia querer coletar os dados da pessoa em tempo real? Muitas vezes, eu quero dar um feedback, por exemplo, a pessoa está exagerando no exercício, a pessoa está tendo algum tipo de sinal que pode ser prejudicial para a saúde dela e eu quero avisar ela na hora. Então, eu posso ter querido coletar esses dados em tempo real e dar o feedback para a pessoa em tempo real. Certo? Bom, esse é o problema dois. Então, você imagina lá, que vai ter lá, deixa eu colocar aqui o desenhinho, Certo? Comentário. Então, você imagina lá, que vai ter, não escolhi a canetinha, várias pessoas coletando, que estão em vários lugares diferentes, tá certo? E cada uma com o seu reloginho, né? Com o seu reloginho, tá certo? Aí, isso vai ter lá, sei lá, armazenamento no reloginho, eu posso armazenar aqui, eu posso armazenar, eu posso ter um servidor, né? Que esteja armazenando, os dados aqui, coletando de forma distribuída, integrando, né? Então, esses caras vão mandar para servidores, né? Distribuídos e assim por diante. E você tem que pensar qual é o modelo que você vai fazer para fazer tudo isso funcionar e gerenciar, ok? Bom, esse é o problema dois, tá? Agora, vamos ao problema três. Saúde em rede de pessoas. Então, você imagina que você vai coletar, armazenar dados de perfil fisiológico de várias pessoas, certo? Milhões de pessoas. E que você vai usar esses dados, né? Além disso, você vai ter dados sobre o contato social pessoal frequente. Pessoal porque eu vou querer usar essas informações para contágio, para outras coisas, então, eu não estou considerando os amigos no Facebook que a pessoa não encontra com frequência, tá certo? Eu estou considerando aquele contato que ela tem pelo menos uma vez por semana presencialmente com as pessoas, colegas de trabalho, amigos, da faculdade, enfim. E aí, imagine que eu tenho essas informações. Eu tenho informações também do perfil da pessoa, a idade, vários aspectos, gênero e tal. E também eu tenho dados sobre saúde dessa pessoa, né? Então, eu queria responder as seguintes perguntas com esses dados, tá certo? Eu quero responder, como as pessoas se distribuem em comunidades, né? Então, quais são os grupos, né? Considerando essas relações sociais, quais são os grupos que elas formam entre si? Como são essas comunidades? Né? Que pessoas que se contaminadas vão ter o maior potencial de contaminar um grupo, tá certo? Ou seja, se a pessoa X for contaminada num tempo Y, né? Ela vai contaminar um grupo maior do que as outras comparativamente, tá certo? É... E pessoas semelhantes, pessoas que têm perfis semelhantes e que estão interligadas socialmente, tendem a ter problemas de saúde semelhantes, né? E se forem pessoas que não têm essa interligação social? para a gente entender se a interação social afeta a coisa, certo? Então, a ideia é justamente essa. Você está imaginando que você tem uma rede de pessoas, certo? Então, você tem aqui uma rede de pessoas, tá? Interligadas, né? Elas vão ter perfis, né? E elas vão formar uma rede porque eu vou dizer essa aqui tem contato supercrônico com essa, essa com essa, esse aqui com esses dois, esses dois têm contato. Então, eu vou formando uma rede de quem tem contato social, além dos perfis, né? E de saúde e a partir da análise, várias análises que eu estou colocando aqui são análises que vão envolver análise das conexões na rede. Eu vou fazer, aí você vai perguntar assim, como vai ser a arquitetura desse computador? Como eu vou armazenar esses dados? Como é que eu processo, por exemplo? Se a minha rede é muito grande, tem muitas informações, como é que eu distribuo esses dados? Tá certo? E por último, eu tenho um problema de coletar e armazenar de forma eficiente milhões de prontuários eletrônicos registrados em vários hospitais e esses prontuários vão ser usados para, esses prontuários tem muito texto livre, texto que os médicos escrevem sobre o paciente, cada um escreve da sua maneira, não tem uma estrutura muito específica e para que eu vou querer usar esses prontuários? Eu vou querer usar eles para, por exemplo, eu quero, dado um prontuário X, certo? Eu quero encontrar quem são os prontuários mais semelhantes a esses X em termos, por exemplo, da doença que está descrita no prontuário, dos sintomas, tá? Ou então eu quero um prontuário que foi adotado um medicamento X e foram apresentados efeitos colaterais Y, Z e W. Então eu teria que dentro do texto dos milhões de prontuários que estão na minha base saber aqueles que naquele texto livre se referem a um medicamento X, usaram, não é, um medicamento X, tem que tomar cuidado porque às vezes não foi usado um medicamento X, né, ou foi, e não, eu quero saber quem foi usado e que efeitos colaterais tiveram. Então como identificar no texto quem são os efeitos colaterais nesses milhões e encontrar neles, certo? Outra coisa que eu queria saber é quem são os grupos de prontuários mais semelhantes entre si. Então nesse caso você vai imaginar que eu tenho uma base de texto enorme, né, então vamos colocar aqui uma base de texto enorme, né, eu tenho vários, tenho que pegar a canetinha, eu tenho vários prontuários, uma quantidade enorme de texto livre, né, e eu vou colocar esse bando de coisa aqui dentro, os textos não estão estruturados como eu falei e eu vou ter que fazer essas análises que envolvem comparação, análise, junção de vários e vários desses prontuários muitas vezes, de texto, né, eu vou ter que trabalhar esse texto, atravessar, como eu faria isso, você vai ter que pensar em termos de arquitetura, etc, tá certo? Então, só relembrando, os quatro problemas que a gente tem são, a gente teve um problema de cruzamento de dados, certo? A gente tem o problema, né, cruzamento de dados do survey, do Inhanes, os dados do smartwatch, a saúde de pessoas em rede e análise brusca de prontuários, tá certo? O que que nós queremos que vocês façam como tarefa? Eu quero que você defina quais elementos em arquitetura você deveria considerar para processar os dados que você precisa, armazenar e processar, tá certo? Então, você vai ter que pensar na, ah, eu tenho que considerar memória, eu tenho que considerar disco, eu tenho que considerar quantas máquinas, se elas não estão em rede, se eu, essas coisas que vocês vão ter que me dizer na arquitetura, o que que você, software, como é o software, como ele vai estar organizado, o que que eu tenho que fazer, como eu vou ter que, talvez, desenhar o banco para fazer isso, tá certo? Isso é livre, eu sei que vocês ainda não, não tenham preparo para isso e a ideia é só provocar vocês para depois apresentar esses elementos e depois você vai traçar em gerais para cada um dos problemas, como foi que você escolheu, ah, para esse aqui eu escolhi da maneira X, para esse aqui eu escolhi da maneira Y, certo? Então, a ideia é que vocês peguem concretamente o primeiro problema e diz assim, ó, eu acho que tem que ser assim, 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 recomendo que você faça um desenhozinho, tá certo? Para isso aí, isso vai ser uma ferramenta fundamental para você acompanhar o próximo, o próximo episódio dessa aula, ok? Então, gente, muito obrigado, esse aqui é meu e-mail, mas eu também estou dividindo essa disciplina com a professora Paula. Obrigado.